Música 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 Muita bala vai rolar, chicote nos pirangueiros O bonde já tá formado, pra caçar os com o vermelho Convoca dos guerrilheiros, dos guardiões do estado O meu mano SPM, fortemente maquinado Doido pra fazer estrago, esse é o bonde pé na porta Soldado armado de fuzil, metralhador e pistola Família maravilhosa, cada dia se expandindo E na geral do sistema, tem o meu mano São Paulino Bondi 745, só os puros e verdadeiros Tá botando pra gerar, o princípio do conselho O L.O. tá ligeiro, nos se vê sentar o pau Quero ver eles brotar, lá no bairro Pantanal Vai levar de parafau, quem quebra nosso regime E lá no Choró Limão, a tropa do Wolverine Puxando o bonde do crime, no mesmo objetivo A meta é multiplicar, e matar os inimigos Cada dia evoluindo, pra alcançar a vitória Fechadão mano, o Matrix, e o Ciclope do BJ Papo reto não entorta, só arma modernizada O bonde do Zé Bedeu, pronto pra dar um arranjado Nós bate o trem, é na bala, nós não tá pra brincadeira Papador Jeff Deco, é o irmão cinculeiro Deixê-los igual peneira no estilo Talibã E lá no Olavo 2, o Sidon e o Tantan Fortalece pra amanhã, nós na continuidade E pros guerreiros firmão, vai cantar a liberdade Então nóis torna a grade, tudo numa só batida Arquitetando um plano, da fuga bem sucedida Nós é o bonde dos cria, pra família GD Os que o vermelho tentou, mas nós fez volta de ré Firme e forte aí de pé, liberdade pros privados 745 é nós, é os guardiões do estado Nós é o bonde dos cria, pra família GD Os que o vermelho tentou, mas nós fez volta de ré Firme e forte aí de pé, liberdade pros privados 745 é nós, é os guardiões do estado Muita bala vai rolar, chicote nos pirangueiros O bonde já tá formado, pra caçar os pro vermelho Convocados e rilheiros dos guardiões do estado O meu mano STM, fortemente maquinado Doido pra fazer estrago, esse é o bonde pé na porta Um armado de fuzil, metralhador e pistola Família maravilhosa, cada dia se expandindo E na geral do sistema, tem o meu mano São Paulino Bom de 745, só os puros e verdadeiros Tá botando pra gerar, o princípio do conselho O L.O. tá ligeiro, nos se vê sentar o pau Quero ver eles brotar, lá no bairro Pantanal Vai levar de parafal, quem quebra nosso regime E lá no Chorolimão, a tropa do Wolverine Puxando o bonde do crime, no mesmo objetivo A meta é multiplicar, e matar os inimigos Cada dia evoluindo, pra alcançar a vitória Fechadão mano, o Matrix, e o Ciclope do BJ Papo reto não entorta, só arma modernizada O bonde do Zé Bedeu, pronto pra dar um arranjado Nós bate o trem, é na bala, nós não tá pra brincadeira Papador de FDQ, é o irmão simbuleiro Deixe eles igual peneira, no estilo Talibã E lá no Olavo 2, o Sintonia e o Tantã Fortalece pra amanhã, nós na continuidade E pros guerreiro firmão, vai cantar a liberdade Então nós tora a grade, tudo numa só batida Arquitetando um plano, da fuga bem sucedida Nós é o bonde dos cria, da família GDE Os pro vermelho tentou, mas nós fez volta de ré Firme e forte aí de pé, liberdade pros privados 745 é nós, nós guardiões do estado Nós é o bonde dos cria, da família GDE Os pro vermelho tentou, mas nós fez volta de ré Firme e forte aí de pé, liberdade pros privados 745 é nós, é os guardiões do estado